Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês o nosso almoço. Eu fiz filé de truta fresca. A gente estava com bastante vontade de comer, a gente já experimentou truta em Campos do Jordão. E como eu encontrei essas trutas aqui no Carrefour, no mercado Carrefour, acabamos comprando para fazer aqui em casa também. Então eu comprei em torno de 880 gramas de truta fresca. Aí eu tirei alguns espinhos que ela tinha, mas eram alguns só. Temperei com sal. Aí peguei um pouco de manteiga, coloquei na panela. E agora eu vou colocar as trutas. A truta eu comecei primeiro pelo lado do corinho dela. E depois de uns 2, 3 minutinhos eu virei a truta. Acrescentei alcaparras. Fiz algumas batatas cozidas também. E depois eu dei uma refogada na manteiga a batata. Com um pouquinho de sal. Coloquei um pouquinho de cheiro verde. E fiz um arroz bem temperadinho também. Gente, ficou maravilhoso esse prato. Façam ele na casa de vocês. Se vocês encontrarem truta para comprar, compra e faça. Porque fica uma delícia. É um prato assim bem saboroso. E me lembrou muito o Campos do Jordão. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.